Portuga, Portuga, todos os meus cálculos aqui, mano, você é um grande viadão Tá quase escurecendo, gente, daqui a pouco vai ser o show aqui, ó Do Mesh Kindle Tá lotando já, olha lá do outro lado Tá lotando já, olha lá do outro lado So let's say you just had No, 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 no Oh, oh, oh Ok Galera, acabei de postar aqui um pedacinho do show que eu filmei da Disney hoje, quem quiser ir lá ver é só me procurar aí no Facebook, ó Esse cara aqui é nóis, vai lá ver É, gente, ó, você acha que a gente dorme? A gente tá aqui, ó, trabalhando, trabalhando Eu tô trabalhando Eu também, já fiz minha parte, né, só vim tirar o Portuga da cama pra ele vir trabalhar Olha que lindo, eu sou Com sono Hoje, querendo ou não, é o último dia aqui, nossa, nos Estados Unidos, né Porque amanhã a gente já vai embora, então amanhã não conta, amanhã é o dia da gente ir embora, dia da tristeza Dia da gente ir na Hollister Olha a cara da tristeza já Eu quero ir na Hollister Você já foi todos os dias, amigo Eu quero ir de novo Só pra vocês terem noção, aqui tá as caixas das coisas que eu comprei pra fazer vídeo com vocês Gravei bastante vlog, ali tá algumas coisinhas também que eu comprei pra gravar e ainda não terminei Mas eu vou terminar ainda hoje E também comprei no... Mas como toda viagem a gente volta sempre com umas malas a mais, tá ligado? Um skate de brinde Esse skate aqui vão embaçar com a gente lá, mas fazer o quê? Eu vou ter que comprar mais uma mala É meu, esse skate, eu vou levar esse skate para mim Em Londrina Porque eu superei, eu consegui Ai, que fofo Eu fiquei o dia todo fazendo isso aqui no Portuga Ele ficou mó bolado Esse cara é chato, velho Olha que ruim Você tá de coinho Pronto, gostou? Abre a boca, abre a boca Pronto, gostou? Chega, vamos parar Não, você fica mó bonitão de óculos Para com isso, eu tenho que usar óculos, sabia? Não, mas fica bonitão, ó Nossa, lindo Tô lindo de óculos Olha só, que coisa linda Olha aqui, ó Ó Ô, Portuga, mano Eu viciado em Star Wars Não é minha não Essa mala aqui é sua Eu assisto Star Wars, Marco? Não, ninguém gosta Aqui, só o Portuga Ah, é sua a mala, não é minha Você vai ver como tem que passar no aeroporto Com você Não vai estar comigo, não é minha? Nossa, por que a gente faz isso, velho? Estamos aqui comprando malas Porque faltou espaço, entendeu? E a gente vai ter que voltar embora Amanhã Estamos voltando para o Brasil É uma tristeza, eu sei Mas fazendo o que? Temos que voltar Tchau, tchau